Quando se aproximou das 6 horas da tarde, a situação piorou. Cerca de 3 quilômetros de trânsito muito lento. O motorista ficou irritado. 40 minutos, só esperando para dar uma saída aqui. Terrível. Está terrível hoje, não está fácil hoje. Caceira, viu? Está muito, bem complicado. Ainda não se sabe com certeza o que fez a carreta tombar quando fazia a curva. O motorista levava cerca de 30 toneladas de produtos de beleza. O repórter Marcelo Vidal esteve na Avenida Perimetral pouco depois do acidente. O congestionamento é muito grande e os carros andam poucos metros e o motorista já precisa frear de novo. Tem que ter paciência. Foi feito um desvio na lateral da pista para que os carros pudessem passar. Na hora do acidente, o motorista estava indo buscar a nota fiscal dos produtos para só depois seguir viagem. O transbordo da carga começou a ser feito às 11 horas da manhã por 8 pessoas que trabalharam por cerca de 6 horas para retirar todos os produtos da carreta que tombou e aí passaram para essa outra. Agora, depois que todo o trabalho terminar, esses produtos vão para a empresa onde vão ser avaliados e só depois devem seguir o destino de início, que é o estado de São Paulo. Guinchos foram chamados para levantar o caminhão. O fim do trabalho será feito depois que carreta e cavalo forem separados. O fim do trabalho será feito depois.